Boa noite pessoal, semana passada eu fui visitar um fotógrafo em Montenegro, o Douglas Costa e o Douglas me apresentou esse cara aqui, parceirão, o Fábio, conhecido como mestre do 360 no qual hoje veio fazer um vídeo da nossa empresa, talvez o primeiro vídeo, talvez não, é o primeiro vídeo primeiro vídeo do Brasil 360 e ele vai falar um pouquinho sobre esse novo produto dele aí que realmente é um produto muito legal É bem bacana, o 360 é um vídeo de imersão mesmo, realidade virtual esse é o primeiro vídeo em 360 de um laboratório fotográfico, empresa de encadernação no Brasil e eu acho que o resultado vai ficar bem bacana ainda, vai estar já no ar nos próximos dias acredito que amanhã vocês podem vir aqui nesse mesmo canal que vocês vão encontrar o vídeo e uma das coisas legais, uma das coisas bacanas da realidade virtual, o 360 é que além de assistir isso pela web ou no celular, a gente consegue também ter a imersão toda com óculos que nem esse aqui, não vou conseguir mostrar para vocês agora exatamente o que está passando no óculos mas a gente vai fazer uma demonstração aqui, o Luciano vai experimentar aqui eu já olhei e quero ver de novo, adorei eu dou vontade, Luciano opa, aí, só está desligado agora vai dizendo, me diz aí o que que aparece aqui olha aí, apareceu, está carregando está carregando está carregando aviso para saúde e segurança e aí tu pode dar um toquezinho aqui no lado que ele vai passar do aviso foi para o menu deixa eu ver menu, exatamente tem um monte de coisa aqui, loja, destaque, onde que eu boto aqui? quer experimentar um vídeo? cara, acho que eu entrei num joguinho, deixa eu ver aqui pode ver nossa deixa eu ver aqui e acho que eu apaguei daqui a pouco deve estar carregando está aparecendo vai, é um jogo ai, está entrando aí nossa e é legal, a gente vai ficar aqui se opa a gente vai ficar aqui se divertindo com os jogos e os vídeos em 360 esperamos você nesse mesmo canal aqui para ver todas as atualizações todas as novidades da Via Color, ok pessoal? até mais opa maravilha o Luciano não vai conseguir dar tchau para vocês agora porque ele entrou dentro de 360 e pronto, né? agora eu estou a milhão, cara, estou jogando meu Deus do céu não, isso aqui é, cara, realmente é sensacional, cara o pessoal que viu hoje teve a oportunidade, passou por aqui o Adriano Gonçalves, o Natan que tiveram o prazer de ver ficaram eles acharam sensacional também, né? nossa, meu Deus é muito legal, é muito legal principalmente aquele da igreja que você filmou lá ah, é, filmando a igreja a sensação que a gente estava dentro da igreja vendo as pessoas do lado meu Deus bacana parabéns nos próximos dias eles vão ver muita novidade muitos vídeos legais sobre 360 mesmo e em lugares inusitados em lugares diferentes como esse da igreja te falou nos parques tem exato muita coisa bacana parabéns, Fábio olha, vai ser sucesso nossa, e eu mais feliz ainda de ter sido escolhido por você aí pra fazer o vídeo é o primeiro e com certeza aí vai ter vários outros vídeos primeiro de muitos de muitos se Deus quiser beleza então tá um abraço a todos aí também boa noite